Yeah Aqui eu sou Miguel Tô falando da moral Tô falando pra você Mais um vídeo no canal Mamu tá chegando Com toda ela Ela sim Meu Deus do céu Ela é muito linda assim Meu Deus do céu Tá aqui com a Sheila A Sheila é muito linda Vinda assim Vou dar uma perturbaçõezinha No vídeo de hoje no vídeo de hoje nós vamos fazer um desafio de quem desenhar melhor vai comer produtos épicos produtos épicos a produção é diferenciado gente em vez da gente comer aqueles produtos normais que a gente geralmente trazendo os desafios hoje são produtos épicos chiques produtos sofisticados hoje está podendo eu não queria trazer ele para fazer esse vídeo comigo porque o miguel ele é desenhista e eu de verdade a manuela quando está com a carol você não gosta agora comigo você também não gosta agora minha mãe também desenha só pode desenhar com a tia ela mas a carol é estilista é a carol desenha muito bem e a tia ele também a tia ele não é uma coisa mais grotesca do planeta tema vamos ver se ele vai saber desenhar vai vamos começar sem enrolou porque eu vou ganhar é uma rima eu não posso colocar na minha cabeça que eu vou perder ó primeiro desenho crianças você vai dizer isso é aquele tipo pão de mel da mil alfajor alfajor eu nunca comi alfajor nunca comi milca aqui que me a para que você não comeu milca o milica não tem uma barra de chocolate da milca comi comi a barra toda que ela me deu cara mas do alfajor ele queria esse pão de mel sem não comer eu nunca comi é alfajor eu acho que definitivamente é de doce de leite tirar esse pão de mel da minha visão tá da minha visão aqui nossa mãe achei que era bom manu tá ali ó enrolada tá enrolada beça miguel tá como contra o tempo é engraçado que ele consegue desenhar conversar Nunca consigo desenhar e conversar, eu sempre me enrogo Não, mãe, eu juro que ele desenha melhor Porque eu lojei tanto você, meu amor Mas tipo, gosto muito desses lá Esse apaga, hein, Miguel, que tá contigo Olha a borrachinha Esse apaga, Tixinha? Você tá na mão Nossa senhora, que alfajor é esse, meu amor? Ah, Miguel vai te catar Quem será que vai comer essa delícia? Mas eu mesmo Que engraçadinho Caraca, tem que desenhar uma vaca Tem uma vaca aqui Ah, não, ele sabe desenhar muito bem essa parte Aqui ficou muito ruim, Tixinha Ah, não, Miguel Ah, não, ele sabe desenhar muito bem Amor, mas ela atrapalhou minha parada Só que sacanagem, ela tá rindo, Tixinha? Cadê o roxo? Cadê o roxo, Tixinha? Cara, ela tá rindo Aqui, Miguel, roxo aqui perto do alfajor Não, esse aqui é o roxo Movendo aqui da minha visão Não precisa nem fazer votação Mãe, eu já fui muito melhor Eu gostei, filha Não tô... Não, amor, tá bonito Tá achando feio, não Tá bonito Eu não vou te elogiar Nossa Isso é uma competição Precisa me elogiar Mas eu te amo, você é lindo Eu já... Ah, obrigada Eu já elogiei pra caramba, tá? Precisa nem elogiar Você é tão linda Olha lá, botando o braço na frente, Miguel Pra você não ver É muito cara de pau, cara Pode ver o meu também É assim que ela faz prova, né, Miguel? Não, eu ia contar um relato aqui Mas nem posso Não, porque ele cola Milka de preto, o bagulho é branco? É porque eu tinha pintado errado Nossa, Manu Ai, ai Nossa, filha Tava perfeito o seu Ah, mãe, para Não estamos Porque ali no desenho é branco Eu sei Mãe, já acabou Mãe, o Miguel tá ficando com muito detalhe Então, eu falei que ia dar mais dois minutinhos Quanto quantos? Você nem tá comentando Trinta segundos, tem sim Miguel vai ter que ser mais rápida nos outros Manu, linda Dez segundos, Miguel Nove Oito Sete Seis Cinco Quatro Três Dois Deu mó legal É porque ele vai ficar pegando muitos detalhes Cadê o af... Cara Bota aqui, Manu, no meio Pra mim O meu cinto acoplado ficou melhor O meu cinto acoplado ficou melhor Poxa, Miguel O seu ia ficar perfeito Se você terminasse a pintura Ó o mil O que? Cara É um hambúrguer, é isso? É o que? A vaquinha do Miguel Cadê a vaquinha da Manu? Ah Para É porque eu vá com o ave Não para É porque eu... A vaquinha dela tem duas pernas O que? O que? Que vaquinha é essa, cara? Morra, não pode A vaquinha parece um elefante na costa Olha isso, cara A vaquinha parece um cachorro sem duas pernas, cara Olha isso Ah, não, me dá aqui Deixa eu postar Não, Miguel, deixa eu ver Deixa eu postar pra ver quem vai decidir Peraí, deixa a gente ver Gente, parece aquele negócio que bota o elefante atrás da árvore Esse é o que todo mundo faz Ele tá mordendo Ela desejou um hambúrguer Eu fiz todos os detalhes Ele nem fez os negócios de excesso de açúcar Excesso de gordura saturada Excesso de caloria Milka de preta é super detalhoso Deixa eu ver a vaquinha do Miguel de novo Olha, ele tá mergulhando lá, mãe Ele se comendo, mãe Realmente, a vaquinha Tá, deixa eu postar Vamos ver, gente Isso é gostoso Olha essa vaca, mano Esse duce Olha essa vaca Esse duce de leite Olha essa vaca, mano Você tem que entender que as pessoas já conhecem meu desenho Entendeu? Qual que você escolheria, mãe? O meu tá completo Não gostei Ó, vou ser sincera Mãe é sincera O seu tava perfeito até você pisar Mas é porque eu tinha Mostra aqui, filha, no vídeo Que poderoso Cheira Cheira Gostoso Cheira Cheira Dejeita, fica bonitinho Do meu ladinho Chega direitinho Do meu ladinho Você não pode ficar perto de mim? Não quero, não Vai comer na frente Vamos comer na frente Tem caramelo? Tô vendo, não Vira, gente Deixa eu ver Ela não gosta? É a primeira vez que eu compro Tem gosto de... Deixa eu pular um pedacinho Um pedacinho só Próxima, gente Próxima Olha Um Kit Kat De sabor caramelo Não quero mesmo Não? Não Convido Peraí, peraí Ó, você, ó Só observação Pra não dizer que no final Tô roubando Que eu não sei perder Estava aqui O alfajé estava aqui Na minha vida É verdade, mas não é Deixa eu ver Não, você pode colocar aqui Não, aí vai começar Pode, eu tô respeitando Tem vezes, Miguel Que eu não desafio O negócio daqui é assim, ó A outra pessoa tem... A Carol tem que... A Ellen tem que ficar olhando Assim pra ela Tá vendo Nossa, tá difícil Eu te achei Ué? Para Pô, mal olhão Caraca Ela nem disfarça O que é isso? Ah lá Já tá... Mãe, é porque eu não enxergo Ai, desculpa, Miguel Olha, desculpa Vou desenhar assim Quero ver mudar Eu quero ver mudar Cara, nós... Olha, tu vai quebrar Meu chocolate Olha, quebra Ela tá ficando esperta Nesses desafios Ela tá, cara Ela tá com as técnicas Por que não? Ela tá lá embaixo O Miguel nem saiu Da primeira linha Mas ela vai ver Que agora eu vou Agora eu vou gravar Segura Eu tô gostando não Ela tá muito na frente mesmo A Tia Sheila só exalta também, né Tia Sheila? Não, tu sabe que não Caraca, Tia Sheila Gostei mais do seu Milton Concordo também O pessoal tá meio desinformado aí Da... Da arte moderna Faz, pô Teu ruim rápido Pode fazer Não, e como que ele faz o mal? Faz teu ruim rápido No final Quem ganha Quem faz bonito Meu bem Quem ganha Meu bem Quem faz bonito Ele quer muito, esse Tá me imitando por quê? Eu não tô te imitando Por que você tá me imitando? Tia Sheila, é isso Eu vou buscar Espero, Miguel Porque a Madora Tá bem na frente Olha Você ainda tem que colorir Relaxa, Tia Sheila Ô, Tia Sheila Tu tá botando Mó energia negativa aqui Tia Sheila Tô não Tô não Tu tá botando Mó energia negativa Tu é preocupada Olha só Ele tá roubando Gente, ninguém apare pra mim Quando o assunto é caramelo É minha coisa preferida Ô, tá ruim Juro, meu amor Cada coisa Não vai dar Esse não vai dar O próximo eu vou Não, mas você não foi o primeiro Não vai no segundo Aí se... Tem quantos Tem quantos mesmo? Tô até com medo, gente De pintar com Carolina Carolina é surreal Carolina, você sai chateada Eu tô saindo chateada no momento É porque eu sou muito boa Entendeu? Sim 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 Ela é boa, filha Eu sou, mãe Ela é maravilhosa Ah, tô pintando de roxo Um bagulho assim Você não pode ser Negativo Você quer que seja o que, mamãe? Ah, tá tudo dando errado Ele não aprendeu o jogo do Contente com a Poliana Ai, é barulha Meu Deus do céu É verdade Ai, Tia Sheila Não, não, não Ah, Tia Sheila cancela Trinta segundos Ai Tia Sheila cancela, por favor Eu escrevi Faz comigo, amor Trinta segundos Eu Tia Sheila Tentei ajudar vocês Não, você, né? Porque eu não preciso de ajuda Eu sou muito boa pra ajuda Terminei, mãe Ué, a parada é laranja, cara Eu acho que eu tô da pônica Quinze segundos Não faz isso Ai, gente Passa até Mas vou ver Manoel, arrasou, hein Manoel Caraca Três, dois, um Fechou, amiga Amiguel, de lavada Agora limpa aqui pra botar Gente, não precisa limpo Pois tá, essa rodada É, o dela tá bem melhor Nossa, o meu tá muito linda Deixa eu postar Poxa, Mia Caraca Difícil, assim Eu não tô vendo Nestlé Não tô vendo É Nestlé? Vou ver na enquete, Mano Tá legal isso aí Gente, essa ficou até feio de dizer, né? Porque 95% a 5% Um pouco é feio, né, minha irmã? Mas você pode gravar seu desenho pra casa Bota num quadro pra você ver Quanto você tem que melhorar Deixa eu guardar o meu aqui Guardar o meu Vamos abrir, olha Ai, que gostoso, meu Deus Será que a gente consegue O Miguel consegue sentir o cheiro? Ele adora chocolate, tadinho Tortura pra ele Não, é, foi muito bem Olha que lindo Olha que lindo, mãe Olha que lindo Nossa Deixa eu ver se tá embalagem Tô razão mesmo Nossa, meu, viu muito bem mesmo Eu fiz até o caramelo escorrendo aqui Caramelo escorrendo Deixa eu ver, gente Ó, vou patear primeiro com a mão Pra vocês sentirem Cadê o caramelo? Olha aqui Caraca, minha Tortura, hein Não Não derrete de na boca Fresquinho Sou resfriado Não consigo Muito bom Dois a um, hein, Miguel? Só que eu vim por isso O resto eu nem ligava A minha estratégia é ir ruim nos dois Te dar uma expectativa que você é melhor que eu E você vai ficar meio afobada Vou fazer de qualquer jeito e eu vou ganhar Essa é a estratégia dele, gente Deixa eu ganhar as duas primeiras pra... Eu já ganhei, né? Um negócio pequenininho eu vou ganhar uma barra, bebê Aqui é... Olha que linda Essa daqui Aqui eu sou de ouro É a minha favorita Que é a de ouro Nossa, gente Vamos ver qual é a vaquinha vai ser a mais perfeita Da Manu, pô Da Manu Miguel, bota mais papel embaixo Porque na hora que você tá desenhando Tá ficando feio o desenho Por isso você tá perdendo E a Manu tá fazendo isso também? É Claro, né? Ela tem a estratégia dela O desenho fica mais bonitinho Um, dois... Ô, calma, calma Deixa eu pegar meu material Mãe, quando você vai lá já, mãe Deixa eu pegar o lápis Cadê meu lápis? Aqui você pega o seu... É, Manuela Tem que ter mais canetinha roxa Poxa, Manuela É o que eu falo Ó, essa... Aqui, Miguel Aqui, Mia Aqui, ó Roxo e azul Eu sempre começo pelo preto Vai, mãe Oh, meu Deus Eu começo a falar até inglês Que eu sou frente Gente, eu não consigo Eu fui muito nervosa Opa Aí o ó O ó ficou ruim Tá tudo bem Tem que deixar ela desestabilizar Tia Sheila Tem que falar que tá ruim Porque aí ela vai falar Nossa, o abismo tá ruim Caraca, olha a letra que ela tá mandando Caraca, não faz isso não Tia Sheila comigo Oi, mãe Nossa, gente O ó não sei fazer A hora do Miguel Aqui é perfeição Tia Sheila Mãe, esse ó eu não sei fazer O que que foi? Caguei no ar Tá bom, é Mas tá tudo bem Acontece Caraca, errei muito Tia Sheila Errou, Mia Nossa, tia Sheila Mas eu errei muito Errou aonde? Tá de sacanagem Errei mesmo Ai, cara Nojento Não tô, não tô Não, errei mesmo Pode dar mole não Chocolate Cadê o preto? O óleo do Miguel Tá mais bonito Cadê o Cadê o Lápis, mano? Gente, acho que O meu não tá feio, mãe Não Tá não Agora só falta a vaca Menor Só falta Ai, a vaca vai Tem que sair Uma parada muito boa A vaca o meu A gente não vai contar Por quê? Por quê? A vaca também vai ficar ruim Você fazer vaca Minha vaca tá parecendo Cachorro Cara, Miguel Muito magento, cara Eu tô falando sério, cara Real Por que que eu ainda tô com ele, gente? Vocês querem que eu termine? Qual aqui nos comentários? Eu quero Eu também quero Hum, é a vaca Ai, eu não gosto De desenhar vaca Eu adoro Tô pegando Essas artimanhas Do canal dela Hum, cara Minha vaca tá parecendo Uma rousse Gente, o que que é isso? É uma melhor vaca Que já existiu Minha vaca tá muito ruim Já achei ela Qual foi? Cara, minha vaca Tá muito ruim Tem que tá melhor Do que a da Manu Pra você ganhar A Manu nem fez, né? Tô fazendo sim Ah, não tá tão ruim não, Mia Tá ruim sim Ah, não acho não Eu tô fazendo teste Tietinha da vaca Se eu não ganhar Falou a melhor vaca, né? Do mundo, né? O Miguel tá parecendo um touro Gente, eu não sei fazer tudo Para, mamãe Eu fico chateada Eu sou frango Cara, eu fico nervosa Meu amor Você tem que me apoiar Você é o único namorado Que não me apoia Cara, tu me deu nada Do teu chocolate, cara Mas eu só ganhei Então Quero ganhar também Aí a vaca dela Tá muito boa Tia Sheila A melhor vaca Que tem É a dela Que isso, que isso Vale desestabilizar O adversário Tia Sheila Isso é prática Muitos anos Fazendo esse vídeo Não É de fêmea Isso Procura 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 Ih, caiu Caiu Tá desestabilizada Tia Sheila Ela sabe que a barra é minha Ela sabe que o melhor é meu Tá desenhando forte aí, amor Tá desestabilizada, amor Impressão, amor Sentiu, amor Sentiu Calma, amor Calma, amor Vai pra onde, amor Tá com pressa Eles vão achar Até que é da Manu Esse aqui O meu Tá muito bom, cara Ah Se Miguel A vaquinha dela Ai, gente Não tá tão feia, mãe Mas eu já acabei Para Opa, opa, opa Tu viu, né Tia Sheila Tu viu, né Tia Sheila Tu viu, né Tia Sheila Sabe o que ele faz comigo na escola, mãe? Toda vez que eu tô fazendo meu título Ele faz assim Eu borro tudo Eu já Eu cancelo uns 5 afolhas Por causa disso Jesus Nossa Nossa Tem que chegar com as pílias Por Deus do céu Ah, tem que pintar a mão Cadê a tia Ah lá Não, não Não me fita, mãe Ah lá Por que que eu não te stop? Ah, ele vai pegar todos os detalhes Ah, droga Acho que eu perdi É, eu também acho Ai Ai Ah, você me machucou A vaca dela Olha a sua, Miguel Dá licença O Miguel tá pálida Vamos chegar aqui Olha a sua, meu amor A da minha tá ressecada na cara dela Olha a sua dele Nossa O Miguel não fez o detalhe verde O teu milka tá rosa, velho É porque eu não... O teu milka tá rosa A vaca do Miguel O que é branco O meu milka... Eu escrevi milka, olha Ele nem escreveu Caraca A vaca da Manu tá muito bonita Aqui, ó Pera, a vaca da Manu tá muito bonita O biscoito da Manu e a vaca da Manu ficou perfeita A letra que não ficou muito boa A letra do Miguel, eu acho que ficou melhor Mas a vaca do Miguel, meu Deus Caraca, deixa eu ver se eu achar minha vaca O que é que eu vou ficar vaca? Deixa eu postar O que é que você comeu mesmo? O que eu comi? Foi uma barra? Kit Kat e o alfajor Poxa, filha Sabe o que você pecou na letra? O resultado aí, gente Conhece o milka? Conhece o milka? Conhece o milka? Pode abrir, Tia Xê? Pode É todo seu Ela pecou na letra Gente A gente perde A gente ganha A gente tem que aprender Só que eu ganhei, né, mãe? Pelo desafio, verdade Ou seja, eu ganhei o mérito dos meus fãs E ele só ganhou uma barra Ai, ai Ah, pelo menos não foi de lavado Foi dois a um Você é muito ruim Nossa, recheador, hein? Ódio Muito bom, cara Gente, quando eu voltei de Fortaleza Eu trouxe uma barra de chocolate da Milka pro Miguel Desse mesmo sabor de óleo Sensacional Desse tamanho Ele acabou em quatro horas Com a barra de chocolate Ele não deu pra mim A barra não vai ganhar, não Mas eu não posso ganhar Eu não vou roubar A vaca falou pra mim Que ela é muito ruim Gente, foi vídeo Espero muito que você gostar Desceu Like Muito Me leva no canal Sejam não sentidos Tchau Tchau Dá pra ver Não vou dar Não vou dar Tchau 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 Tchau